Olá, saudações a todos! Bem, dando sequência ao nosso vídeo anterior e agora demonstrando para vocês um pouquinho sobre o exercício que nós utilizamos para trabalhar esse mecanismo de propulsão durante a corrida, com bastante ativação de flutuador de glúteo, quadríceps e também da panturrilha nós utilizamos com frequência então um step nesse exercício solicitamos então ao paciente o apoio do antipé somente sobre o step, ok? e vou sair da posição como se fosse de um avanço, ok? e vou fazer o mecanismo de avançar, subir sobre esse step então, já fazendo o mecanismo de extensão de glúteo extensão de joelho e no final do movimento eu faço uma plantiflexão então eu volto com a plante, faço um movimento excêntrico de aceleração, tanto utilizando o glúteo como o coxo também, ok? e vou fazer de uma forma mais dinâmica para vocês verem então posiciona lá o atleta para assistir vocês e vai trabalhar agora sobre esse mecanismo então controlando o valvo dinâmico controlando que é a queda da pelve para não ter esse drop da pelve e manter o exercício então uma série de 10 e ganha com a plante de flexão no final alternando então é importante para o seu terapeuta sempre estar observando a pelve do paciente tem um olhar fixo sobre a pelve você não está desatando fazendo esse drop ou rodando na minha pelve e aí o mesmo com o outro e sobe no final com o plante sobe no final com o plante no início o paciente pode ter um pouco de dificuldade para realizar o movimento então será feito o que? ele pode ter um bastão aqui ao lado para ele dar um leve apoio dar um equilíbrio melhor para o seu paciente e ele vai fazer o avanço lá sobre o step e a plante no final avanço, a plante avanço e a plante avanço e a plante ou então poderia até se for o caso estar ao lado de um apoio mesmo um leve apoio um membro superior sobre uma estrutura mais firme e aí trabalhando inicialmente seria o mais adequado e no finalzinho não esquecer da plante bom afinalzinho esquecer da plante bom ok então é um exercício muito interessante que vocês podem aplicar para os pacientes de vocês é claro controlando sinais e sintomas observando a biomecânica do movimento isso é muito importante ok claro que não deve ser um exercício utilizado logo no início em um paciente sintomático mas aí vai do feeling de cada um de vocês enfim é um exercício que a gente utiliza muito com os corredores na clínica e fora o treino treino finânico da marcha correção enfim fica mais uma dica aqui para vocês deixo aqui um grande abraço para todos quem ainda não é inscrito inscreva-se no nosso canal se você gostou desse vídeo foi interessante para você deixe a sua curtida compartilhe com seus colegas também enfim é um prazer trabalhar também para vocês essa doação que a gente tem todo dia para vocês um grande abraço e até a próxima tchau